Originalidade alta, tenho que mandar e-mail para o Quai? O meu está alta, mas não mandei e-mail nenhum e sou contratado. Vem cá, que a Tati explica! Diego do céu, na hora da pressa eu acabei me enrolando toda e errando a informação. Ficou um pouco confuso. A questão é o seguinte, quando as pessoas entram para a família, elas pontuam e elas ganham 800 pontos na semana e elas querem receber a recompensa. Que é devida pelas atividades que elas fizeram, pelos pontos que elas conseguiram. A questão é que muitas pessoas têm originalidade baixa e quando a pessoa tem originalidade baixa, ela não recebe a recompensa da família. Porque o Quai não aceita conteúdo que não é original. Então, no caso, como eu comentei no vídeo anterior sobre originalidade. Se a originalidade é alta, e se a pessoa fez 800 pontos na semana e não recebeu a recompensa, ela precisa mandar e-mail para o Quai para saber o que aconteceu com a recompensa que não chegou. Agora, se a originalidade é baixa, não tem e-mail que salve. Precisa aumentar a originalidade para receber recompensa na família. Se a originalidade é baixa, não tem chance de verificação, não tem chance de contratação. Um caso explícito é o caso do Diego, que ele tem originalidade alta e inclusive é contratado do Quai. Se a originalidade é baixa, não tem chance de verificação, não tem chance de verificação.